Precisa! Ai... Ai, ai... Ai, ai... Tu precisa de ar! Tu não precisa, cara! Ai, 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 ai! Vai, calma! Precisa, hein? Tá bom, tbz! Não, tá bom, tbz, tbz, tbz! Tá bom, tbz, tbz! Tá bom, tbz, 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 tbz! Tá bom, tá bom! Vai, vai, vai! Ai, 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 ai? Não! Ai, 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 calma... Cheguei, tá bom! ai ai ta bom já ai 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 chega ai chega ta bom aiss a Flying meus seus ta bom ai ai!, ta bom ai chega, ta bom, ta bom aiage, aallah cheega chegaol chega chega ta bom chega x behaviour ai acabou pronto aqui acabo Acabou! Mas fica feio! Mas tá lindo, você é lindo! Você é lindo! Mas já tá belo!